Tentou o passe e a bola chegou nele. Valverde no cruzamento. Abriu pela esquerda. Meteu a bola pra frente. Éder Militão. Fez a inversão do jogo. Valverde. Benzema. Valverde. Olha que cruzamento. Chegou de cabeça. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Estava até o técnico e o massagista dentro da área. Eles perderam o gol. Foda. Éder Militão. Éder Militão. Alaba. Cross. Carvajal. Lá vem ele pela direita. E agora? O que é que eu faço? O Valverde vai ter problemas se continuar jogando de costas pro gol. A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar. A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar.